Nesse vídeo eu vou sintetizar a principal função do youtuber, que é reagir às coisas e criticar outras pessoas. Na prática talvez esse lance de reagir às listas vire uma espécie de quadro aqui no canal. Então vamos lá, tem uma lista muito famosa com os 10 melhores quadrinhos da Marvel de todos os tempos, que é do Newsarama. Essa lista foi publicada originalmente em 2014, só que hoje em dia, se tu entrar no link daquela lista, tu encontra uma matéria de 2021, que é exatamente a mesma lista, é aqui no site Games Radar, que a ideia é que na verdade o Newsarama foi integrado a um outro site. É uma lista muito representativa, vocês podem ver que a primeira menção aqui no Google é dela. Aliás, cuidado quando for pesquisar esse tipo de coisa no Google, porque tu pesquisa as melhores histórias da Marvel de todos os tempos e aparece Deadpool Massacre no universo Marvel. Então cara, nem eu que gosto de Deadpool, colocaria essa história aqui. Se é pra confiar em alguma lista, procura dois quadrinhos, tá? É um veículo de informação com muita credibilidade. Vamos lá, deixa eu abrir a lista aqui com vocês. Primeiro assim, eu acho que eu tenho alguns critérios pessoais pra definir melhores quadrinhos de todos os tempos. Eu acho que são dois critérios que ou podem funcionar ao mesmo tempo, ou um deles tem que estar muito presente. O primeiro deles é a qualidade. Eu acho que o quadrinho tem que ser muito bom pra estar numa lista dessas, então tem que ser um quadrinho interessante, tem que trazer alguma proposta legal. E o segundo critério, que esse eu já não acho que é obrigatório, mas é bom estar junto, é a HQ ter mudado alguma coisa na indústria, sabe? Ser simbólica por algum motivo. E vamos lá então, deixa eu descer aqui um pouco. Vocês podem ver que agora meio que essa lista virou uma lista de melhores quadrinhos do site. Não tá dizendo aqui que foi votado pela galera e tudo como na matéria anterior, mas vamos lá. Dias de um Futuro Esquecido tá em décimo na lista, que eu acho que já é uma posição meio polêmica pra um quadrinho tão representativo e tão famoso dos X-Men. Vocês devem ter visto tipo um milhão de vezes, por exemplo, essa capa. Eu acho justo, é uma história que marcou a época, é o fim da parceria Cliss Claremont e John Byrne nos personagens, é uma realidade alternativa, é interessante o suficiente pra estar num top 10. Lembrando que essa edição, ela tá fora de catálogo nesse momento, mas o Panini deve republicar naquela coleção definitiva dos X-Men. Olha aí, agora mais polêmico ainda é um jovem clássico. Eu acho que qualquer lista de melhores de todos os tempos das grandes editoras acabam sofrendo pra colocar quadrinhos mais novos, né? Porque a galera meio que estranha, né? Tipo, por que que a Aniquilação tá numa lista de melhores? Eu gostei, tá? Eu gostei. Eu acho que, primeiro, tem muita qualidade em Aniquilação. É um quadrinho que tem um senso de urgência absurdo, né, cara? Tu te preocupa que a horda de insetos lá da Aniquilação tá vindo destruir a galáxia e, sabe, parece que os heróis não conseguem reagir em tempo. E eu acho que é legal de dizer que esse é um quadrinho que teve muito impacto tanto no meio das HQs do universo Marvel quanto no cinema. Se não fosse a Aniquilação, com certeza a gente não teria um filme como o Guardiões da Galáxia, sabe, que mudou completamente aí o universo cinematográfico da Marvel. Nos quadrinhos, essa saga, em 2006, foi responsável por revitalizar o universo cósmico, sendo que o próprio editorial da Marvel dizia meio que tipo Ah, vamos só fazer personagem urbano e não vamos fazer mais nada. E a Aniquilação saiu, foi um sucesso, gerou uma segunda Aniquilação e aí um monte de saga cósmica. Que legal, que legal ter esse reconhecimento. Eu acho que o nono lugar é uma boa posição, que não é um quadrinho, sabe, nossa, top 3 da Marvel de todos os tempos. Então, sabe, ele não ficar tão na frente, eu acho que é justo. Depois tem Quarteto Fantástico, A Vinda de Galactus. Primeira aparição do Galactus e do surfista prateado. Não tem como fazer uma lista de melhores HQs da Marvel e não colocar o quarteto do Stan Lee e do Jack Kirby. Isso aqui, cara, são as bases do universo Marvel. É uma publicação que acabou ditando as regras do quadrinho de super-herói ali nos anos 60. Então, muito justo, muito justo. A Panini tá publicando, atualmente, uma coleção clássica do Quarteto, que tem exatamente essa fase. Olha aí. Pra mim, tá, eu acho que isso é meio exclusivo. A Queda de Murdoch jamais poderia ocupar o sétimo lugar numa lista de quadrinhos da Marvel. Lembra que eu falei que eram dois critérios. Ou devia mudar muito o universo e ser representativo dentro da indústria, ou devia ser muito bom. Cara, a Queda de Murdoch é brilhante em todos os aspectos, sabe? Não é só uma questão de a gente ter uma reconstrução de um super-herói. É um gibi que discute muita coisa, né? Tu tem toda a analogia dele com o cristianismo. Tu tem aquela questão do jornalista tentando denunciar o crime e como o sistema funciona. Os desenhos do Mazzuccelli são demais. Demais. Muita gente fala que o grande trabalho do Mazzuccelli com o Frank Miller é o Batman 1, né? É muito citado esse quadrinho porque é o Batman. Mas Queda de Murdoch é muito melhor pra mim do que ano 1. Eu acho incrível. E a única mudança que ele trouxe foi mais pro Demolidor no sentido de que essa HQ editou o que seria todos os próximos quadrinhos desse personagem, né? Que é essa ideia dele ser depressivo, de acontecer só catástrofe aí na vida do Matt Murdoch. Enfim, eu colocaria de uma outra posição. Lembrando que a Queda de Murdoch tá em catálogo pela Panini. Era uma coleção chamada Marvel Essenciais. Guerras Secretas. Eu não colocaria no meu top 10 de todos os tempos, tá? Com certeza não. Ainda mais em sexto lugar. Porque assim, tudo bem. Ele é um quadrinho que ele mudou tudo. É o primeiro grande crossover de super-heróis. Só que se a gente pensar no aspecto da qualidade, o quadrinho ele é... Cara, é uma tristeza. E aí tu vai dizer, Ah, ô Vini, mas tu tá pegando um quadrinho fora de época. Tu não tava lá em 1985, 84, eu acho, pra ler Guerras Secretas. Então, se tu leu a história secreta da Marvel Comics, tu vai ver caras como o John Byrne dizendo que Guerras Secretas não serviam nem pra ele limpar a própria bunda. Os vendedores de quadrinhos diziam lá nos anos 80 que o quadrinho era horrível. Mas ele vendia bem, então tava lendo. Sendo que o próprio Jim Shooter já disse que é uma saga feita pra vender boneco. Enfim, eu não consigo gostar. Eu prefiro muito mais as Guerras Secretas atuais, né? Que é de 2015. Então, A Era do Apocalipse. Evento dos anos 90, da Marvel, que atualmente tá fora de catálogo, né? A Panini talvez relance nessa nova coleção dos X-Men que eles estão publicando. Mas, cara, sinceramente, eu acho que não entra num top da editora, né? É um crossover muito querido pelos fãs. Mas eu acho que até tem sagas mais legais dos anos 90. Enfim, não entraria. Eu nunca li ela completa. Eu li, tipo, a primeira parte. Então, é meio difícil de eu julgar. Mas, pelo meu entendimento geral, assim, eu não colocaria. Olha, e vamos pra mais uma polêmica? Guerra Civil. Esse é outro clássico contemporâneo que divide muitos leitores. Porque uma parte da galera diz Ah, isso aí é só um jibizinho com briga de boneco pra divertir a galera e a galera gosta e porque é massa velho. Sabe? Como se o jibi não tivesse nenhum tipo de qualidade por trás. Então, eu discordo. Muito. Primeiro que ela reflete a política norte-americana daquele período que era uma discussão sobre segurança e liberdade. De certa forma, acabou tendo impacto na indústria porque foi um sucesso avassalador. Cara, tem mais de... São 104 edições ao todo da Guerra Civil considerando os tains. Tipo, é muito jibi. Faz muito, muito sucesso. E ao mesmo tempo, se for parar pra pensar, né? Ah, é só um jibi de lutinha de super-herói. Todo mês, sai um monte de quadrinho onde os heróis caem na porrada. E nem por isso esses tibis são mega aclamados nem nada assim. Guerra Civil foi sucesso porque tem uma bela de uma história por trás. Eu não colocaria em quarto lugar, mas eu acredito que poderia entrar numa lista de grandes histórias da Marvel Comics. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aliás, dá uma olhada num vídeo que eu tenho aqui no canal que são os bastidores da Guerra Civil. Vocês vão ver que a história por trás da produção desse quadrinho é muito menos fantástico do que as pessoas pensam. Homem-Aranha e a Morte de Dragon Stacy. Um dos quadrinhos mais legais da Marvel. Eu acho que ele merecia estar mais acima ainda. Pra mim, são dois grandes clássicos Marvel. A Queda de Murdoch, como eu falei, pela qualidade e a Morte de Dragon Stacy. E esse especificamente é um clássico completo dos quadrinhos porque ele teve um impacto na indústria, porque foi a primeira vez que um personagem tão querido dos fãs acabou morrendo. E ao mesmo tempo, cara, é sensacional. Todo o arco da perda do Peter, o desespero dele indo pra cima do Dwayne Verde. Cara, não tem como não se emocionar, né? Tu realmente consegue sentir ali a dor do personagem. Tudo que foi feito na Marvel com o Dwayne Verde desde a época do Stan Lee é genial. Assim, e vale muito a pena ser lido. Então, em breve, a Panini deve republicar essa história porque ela tá lançando aquela coleção definitiva do Homem-Aranha. E, cara, eu quero muito ter isso num formato maior porque é uma baita de uma história. Saga da Fênix. Bom, não tem muito o que discutir. É uma hipopéia feita pelo Bernie e pelo Chris Claremont onde eles fizeram uma baita de uma construção pra chegar, né, na Saga da Fênix, né? Então, até o ponto onde a Jean Grey destrói o planeta. Foi marcante pra cronologia dos X-Men. Eu acho que assim como a Guerra Civil, são aqueles eventos que acontecem nos super-heróis que são discutidos até hoje nos quadrinhos, né? Tipo, os personagens discutem o que aconteceu na Saga da Fênix, o que aconteceu lá na Guerra Civil e tudo que eles montaram pra personagem foi realmente muito legal. E aí chega no primeiro lugar que não é a Guerra Infinita. É Desafio Infinito. Que de certa forma é bem polêmico. Eu acho que sim. Desafio Infinito, segundo os fãs do site Newsarama, é o melhor quadrinho da Marvel de todos os tempos. Eu, cara, eu colocaria o desafio talvez em uma lista de melhores. mas nunca em primeiro lugar. Nossa, talvez em décimo. Porque é um bom gibi. Mas eu acho que a Marvel até tem histórias envolvendo personagens cósmicos melhores. Eu troco, por exemplo, esse gibi pela morte do Capitão Marvel. Que é uma saga que te emociona, só que ela não é tão hypada porque a Marvel resolveu manter o personagem morto. Então, meio que a galera não... E até, curiosamente, é escrita pelo próprio Jim Starling, né? Se tu não está sabendo, essa é a grande... É uma minissérie ali dos anos 90, onde rolou o estalo do Thanos nos quadrinhos, né? Ele junta as Joias do Infinito. Cara, tem uma luta do Thanos com o Capitão América que é épica, assim. É um show de caracterização de personagem. Explora muito bem todas as entidades cósmicas da Marvel. É muito bacana. E eu acho que está em catálogo atualmente pela Panini, né? Tem um encadernado grande. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a parte de cima. Deixa eu estabelecer o que eu colocaria numa lista de melhores histórias da Marvel. Como eu falei, eu tiraria, por exemplo, a Era do Apocalipse, As Guerras Secretas também. Eu, com certeza, em termos de qualidade, como eu falei, a Marvel tem outras duas histórias incríveis. Wolverine Arma X, que também é o Electra Assassina, que eu acho genial. É um quadrinho que... Ele, ao mesmo tempo, ele é um quadrinho muito político, de espionagem, com uma arte completamente fora do padrão, um gibi mais adulto. Eu acho que certos quadrinhos da Marvel deviam ser mais comentados, sabe? Porque eles nem têm um catálogo no Brasil. Significa que talvez o público brasileiro não fale tanto sobre eles. Eu acho que muita gente aqui nos comentários vai sentir falta de Marvels, que não faz parte dessa lista. Mas, cara, eu acho que Marvels não entrou porque entrou justamente o Quarteto do Stan Lee e o Homem-Aranha da Morte da Gwen Stacy, que é escrito pelo Gary Conway. Então, eu acho que é um caso que, como as histórias que compõem Marvels já estão aqui, meio que elas acabaram não entrando. Mas eu colocaria na minha lista, sabe? Eu não sei o que eu ia tirar. Então, como eu falei, a parte boa desse vídeo é que eu não estou fazendo a minha lista. Eu estou dando um chute aqui por cima, né? Eu não estou colocando a minha credibilidade em risco para fazer uma lista completa aí dos melhores quadrinhos da Marvel. Por enquanto, o meu objetivo é reagir a mais listas. Eu quero procurar uma lista da DC para fazer a mesma coisa. Tem umas outras listas de quadrinhos espalhados aí pela internet que eu acho que eu também posso comentar, mas não vou falar aqui para não queimar pauta. E agora comenta aí embaixo. O que você achou desse vídeo? Tem alguma crítica, sugestão? Tu concorda? Tu acha que essa lista é um cocô? Tu acha que essa lista é bacana? Tu concorda que a Electra Assassina merecia ser mais aclamada? Merecia ter mais lugar nas listas de grandes histórias da Marvel. Em muitos aspectos ela marcou a indústria porque consolidou toda a experimentação do Bill Sinkiewicz como artista que acabou também mudando o estilo de desenho da própria Marvel Comics no mainstream. E é genial. É um gibi sensacional com o roteiro. O que tu acha aí dos jovens clássicos Guerra Civil Aniquilação Uma coisa que me surpreendeu muito nessa lista é que ela foi feita por fãs então é uma votação popular e meio que eles tiveram um certo cuidado os fãs de colocar quadrinhos mais antigos. É que eu acho que é uma lista que parece feita por um crítico sob certo aspecto mas ela realmente foi composta originalmente pelos fãs na matéria original. Deixa teu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Fui.